E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui no nosso bloco do MPP com mais uma dica de PAEI, dessa vez porcentagem, assunto certo. Vamos lá? Dica de PAEI, porcentagem, simbora, quebra tudo nessa. Opa, volta. Dica de PAEI, de porcentagem, vamos quebrar tudo nessa questão, no nosso bloco MPP. Simbora? Vamos lá. Meu Instagram está aí, prof.renatooliveira. Troca o like, sigo de volta. Minha página no Facebook também. Siga-me para a gente estar junto, ok? Deixa eu fazer a divisória aqui. O aluno geralmente pergunta, pô, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Gente, vem escrito na questão ou está na resposta. Vamos lá. Ao longo de determinado ano, dos 36 alunos de uma sala de aula, 14 receberam alguma advertência por escrito. Portanto, nessa sala, porcentagem, opa, de alunos que recebeu advertência por escrito, né? Está compreendida entre, opa, legal, já sei que é porcentagem. Porcentagem você já vai na maldade pensando o quê? Que o total é 100%. Então vamos lá. Dos 36 alunos, ou seja, qual é o total de alunos? O total de alunos são 36. 14 receberam alguma advertência. Então a advertência, vou botar ADV, 14, ok? Ele quer a porcentagem de quem recebeu advertência por escrito. Regra de 3, não se estresse. 36 é o total, vai estar para 100%. 14 vai estar para X%. Essa regra de 3 eu sempre multiplico cruzado. 36 vezes X é 36X. 14 vezes 100 dá 1.400, ok? 36 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 1.400 divididos por 36. Agora, na hora de dividir, eu vou na maldade já pensando na resposta, né? 140 vai dar 3, porque o 4 vai passar, né? 36 vezes 4. Se você fizer, 4 vezes 6 é 24. Vai passar, então vai ser 3. 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. 108, então é 3. 108 para 140 sobra 32. Agora vai 320. 320 vai estar lá em cima. 36 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24. 2, 8, 8. 9 vai passar, né? Então só pode ser 8, ok? E aí, galera? 38. Daí já dá para a gente matar, ver que a resposta é a letra B. Porque se você for continuar, vamos lá. 320 menos 2, 8, 8. Aqui vai dar 1. 10 menos 8 é 2. Pega emprestado. 32, ok? Aí tu vai botar vírgula 0, vai dar 8 de novo. Ou seja, isso daí é aproximadamente 38,8%. Que 38,8 está compreendido entre o quê? 38 e 43, correto? Esse é o gabarito letra B, marco V da vitória. Muito cuidado quando ele manda o entre, tá? Então, gabarito 38,8%. Fiz as continhas aí com você. Essa é o que foi mais chatinha a quantidade de contas que você tem que fazer. Mas pega o bisu de olhar para a resposta para não ficar perdendo tempo, tá legal? Agora vamos lá. Ó, hoje é o último dia, tá? Anota isso daí. Hoje é o último dia do segundo lote, tá legal? Último dia do segundo lote do aulão da premonição. Choribola? Hoje, de 129,80, está saindo por 59,90. Amanhã entra o terceiro lote. O que você tem nisso? 40 questões, tá? 40 questões de matemática, OK. 20 questões de bônus. Vocês estão levando 20 questões de português, tá bom? 20 questões de português, OK? Só matemática, 79,90. Como bônus português é 49,90. Por isso, que sai 129,80. Agora, hoje é o último dia do segundo lote, está saindo por 59,90. Show de bola? Beleza, então, tranquilo. Então, galera, aproveita. Hoje é o último dia do segundo lote. Amanhã entra o terceiro lote, vai ter um aumento aí, tá? Vai continuar tendo desconto, mas vai ter um investimento que vai ser um pouquinho maior. Então, se eu fosse você, não iria perder tempo, porque está sensacional. E amanhã, as aulas vão ser disponibilizadas para quem já fez o investimento, para quem já comprou. As aulas começam a ser disponibilizadas amanhã para vocês arrebentarem nessa reta final, tá? Um beijo, até a próxima. Valeu!